Gira, girou. Radiomania O céu de repente anuiou E o vento agitou as ondas do mar Especial E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do teu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do teu amor Quando tudo para se está perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A tua mão me tirou A tua mão me tirou do abismo O teu achei A luz de uma amizade A luz de uma amizade sincera Pra ajudar O teu amor O céu derrependia e a lua E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal leuou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe quanto se abutou Cursou, mas depois veio a romança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do teu amor Vem! Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do teu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do teu amor Eu tive a certeza do teu amor Eu tive a certeza do teu amor Amém